O Everson foi assassinado num ponto de ônibus na cidade de Porto União. A gente trouxe esse caso aqui à época e aí agora a gente avança nessa história porque acontece o seguinte, a polícia civil com um trabalho de investigação descobriu que ele foi morto por engano. Ele estava no ponto de ônibus com um colega de trabalho que vestia inclusive roupas parecidas com a dele e o colega de trabalho era o alvo dos criminosos. Mas infelizmente ele foi assassinado e tem reportagem agora na tela da Tribuna do Povo porque a polícia conseguiu prender os dois principais suspeitos por essa execução. Everson Moreira, de 51 anos, trabalhava em uma empresa que fabrica portas de madeira. Não tinha envolvimento com o crime, de acordo com a polícia. Mesmo assim, foi executado. Mas por qual motivo? No dia 14 de março, Everson estava em um ponto esperando o ônibus para ir ao trabalho vestido com a roupa da empresa e acompanhado dos colegas. Um dia como qualquer outro na rotina dele. Só que naquela manhã, uma moto passou e o garupa estava com uma arma em punho. Apontou esta arma para o trabalhador e fez disparos. Everson foi atingido na cabeça e assassinado no local. Na sequência, o piloto acelerou e a dupla foi embora. Mas segundo a investigação, Everson não era o alvo dos criminosos. Ele foi morto por engano. Nós também nas imagens, nós tínhamos que os motoqueiros, eles passam duas vezes na frente da vítima antes de cometer o crime. O que demonstra que eles provavelmente não conheciam ou não sabiam corretamente quem era a pessoa. dando a mais entender que foi um erro de execução. Os investigadores abordaram testemunhas. A partir deste momento, a polícia vai começar a construir uma linha de investigação. No próprio local, a gente tinha duas testemunhas. Uma senhora que pegava o ônibus ali com ele e um outro homem, um tal de Juliano, que também, enfim, era companheiro de trabalho. Esse tal de Juliano, que seria um colega dele, já começou a afirmar que a vítima Everson foi por engano e que os disparos deveriam ser para ele. Juliano teria uma dívida com uma facção e a morte dele foi encomendada. Ele tinha uma ideia de quem era a dupla envolvida no crime e deu pistas para a polícia. Foram duas semanas analisando imagens de câmeras de monitoramento, conversando com testemunhas e informantes e realizando os trabalhos de inteligência para identificar os autores do crime. As informações confirmaram que os criminosos pertenciam, de fato, a uma facção e que, logo após o assassinato, foram para o estado do Paraná. Conseguimos identificar os suspeitos ali através de informações que vieram da polícia militar, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina. Cumprimos cerca de seis buscas nas principais lideranças da facção ali na região. Colhemos algumas informações, principalmente com aparelhos apreendidos. As provas levantadas ajudaram a montar o quebra-cabeça e a polícia arriscou o mapa nos endereços dos investigados. Com materiais coletados durante os mandados de buscas nas casas dos suspeitos, o delegado fez nova representação à justiça e as prisões aconteceram. Um novo peço da investigação começa agora. Vamos tentar identificar agora o mandante e qual seria essa dívida real, esse motivo. Está aí a importância do acompanhamento dos casos que é feito aqui pela equipe da Tribuna do Povo, porque quando dá notícia do assassinato desse homem num ponto de ônibus, muitas questões foram se levantadas, né? Por que ele teria sido assassinado? Quem foram os criminosos, os executores ou os mandantes? E aí agora chega a polícia civil desmembrando esse caso, se aprofundando nessa história e mostrando que, infelizmente, o Everson foi assassinado por engano. O alvo, na realidade, era um outro rapaz que também estava no ponto de ônibus junto com ele, com uma roupa parecida, porque iam ao trabalho, eram colegas da mesma empresa. E a polícia civil aí já descobriu, inclusive, que esse colega tinha algumas dívidas com criminosos e, por isso, queriam assassiná-lo. Mas, durante a execução do crime, infelizmente, o Everson foi morto por engano. Mais uma vez, a gente deixa aí nossa solidariedade, nosso sentimento para a família do Everson, morador do Planalto Norte catarinense. E aí E aí